Olá, hoje estamos aqui no Terminal Coama Vinhais para protestar sobre o aumento da tarifa de ônibus em São Luís. Por que o governo PC do BPDT aumentou em 10% e em 30 centavos a passagem de ônibus na capital do Maranhão? Já que os ônibus não tem o mínimo conforto, a quantidade que circula na cidade não atende a população de uma forma geral, os terminais estão em péssima condição, sem o mínimo conforto também para a população e são desrespeito com os trabalhadores, com os estudantes. Vamos reverter esta situação e protestar mais uma vez por este aumento desnecessário da tarifa de ônibus em São Luís. Estamos juntos nessa luta!